quatro anos estamos de volta gente nada mudou todo mundo do mesmo jeito nada nada estamos aqui meu garço nesse lugar lindo quase que a minha cão olha só coisa linda olha aí meu deus abacate meu deus coisa linda olha um pezinho desse vamos falar com ele depois calma a gente conhece o café amarelinho vamos conversar com ele lá embaixo depois região linda do espírito santo meu garço olha os olhos olha lá olha lá embaixo meu deus que que é aquilo longe parece ouro olha 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 só na cidade você não vê isso nunca 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 olha que coisa linda pessoal da cidade pessoal da Nutella aí o pessoal Nutella aí ó são os Nutellinha e aí Obrigado.